Doutora, fui no neurologista, mas ele não me passou pro Lopa pra tomar. Está certo isso? Essa é sua dúvida também? Então, vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, aqui é Adriana Moro, neurologista, especialista em doenças de Parkinson. E nesse vídeo de hoje eu venho responder uma dúvida muito frequente. Todas as pessoas precisam tomar Levodopa? Precisam tomar o Prolopa? Não, gente, nem todas as pessoas precisam. E por quê? Eu costumo falar que não existe uma receita de bolo pra tratar o Parkinson. O tratamento deve ser individualizado. O medicamento que será bom pra uma pessoa pode não ser bom pra outra. Além disso, quando indicamos determinado tratamento, devemos levar em consideração a idade que a doença de Parkinson iniciou naquela pessoa, além da intensidade dos sintomas e o quanto eles estão interferindo no dia a dia do paciente. A Levodopa é um ótimo medicamento e é o carro-chefe do tratamento. Mas casos leves, casos iniciais e pacientes jovens com sintomas leves a moderados podem receber outros medicamentos dopaminérgicos no início do tratamento. Como os inibidores da mal, que é a celegilina e a rasagilina, nós temos vídeo falando sobre eles. E também os agonistas dopaminérgicos, que é o Pramipexol e a Rotigotina, que também temos vídeo falando sobre eles. Pacientes com sintomas intensos, que estão interferindo no seu dia a dia, como tremor muito intenso, rigidez, muita lentidão dos movimentos, que estão limitando as atividades, comprometendo a qualidade de vida, assim como pacientes que iniciam o Parkinson mais idosos, irão se beneficiar do uso da Levodopa já no início do tratamento. Conta aqui pra mim nos comentários, qual foi o primeiro remédio que você recebeu quando começou a tratar o Parkinson? E não esqueça de se inscrever aqui no canal, se você for novo por aqui. Ative as notificações clicando no sininho, assim você vai ser avisado sempre que entrar no vídeo novo e não vai perder nadinho. Me siga também pelo Instagram, arroba doutora, d-r-a, ponto, adriana moro, que lá eu posto dicas diariamente que vão te ajudar também. Um beijo com carinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho